O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sediado em Caxias, abriu a programação de férias com vários cursos. São aproximadamente 400 vagas disponíveis, com 50% de desconto realmente, convite às pessoas que querem ficar atualizadas sobre o mercado de trabalho. São vagas para cursos, por exemplo, para as áreas de beleza, gestão e negócios, informática, comunicação, produção de alimento, artes. Enfim, são vários cursos, são 19 ao todo em 6 áreas do conhecimento, 6 áreas profissionais. Nós conversamos com a gerente do SENAC, que falou um pouco mais sobre essas oportunidades que foram abertas. O SENAC já traz, nesse ano, 2019, a segunda edição do projeto da campanha de férias, que está dentro do nosso calendário de incentivo à educação profissional para o Caxiense, mas é uma programação que se estende em todo o estado do Maranhão. E cada unidade, no caso de Caxias, tem uma programação especial, que é uma programação limitada, com tempo curto, que é no período de férias, onde o SENAC acredita que não tem tempo, que você pode estudar a qualquer momento, dispor desse conhecimento, desse estudo, e no período de férias é uma grande oportunidade. E com esse incentivo, a gente traz 50% de desconto. Então, toda a programação, com esse grande benefício de fazer todos os cursos, que está dentro desse planejamento, por 50%. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Marcos Gonçalves, para o programa Pela Manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.